Ae, é o mago da 17 Nois é Danilo e nois amistou de longe DJ Gui7, o mais brabo da Zonou E de H&B, caralho O Grajaúdo, o mundo porra O Má, é o mago da Zonou É só, é só, é, 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 é a pentadas violino É só pentada, violine Que delícia! É só pentada, violine É só pentada, violine É só pentada, violine É só pentada, violine DJ Gui7, o mais bravo da Zonou E HNB, caralho No prajaú, o mundo juro Porra É só... É só... É só... É só... É só... É só apertar a violinha Que delícia! É só apertar a violinha É só apertar a violinha Pai, vai, 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 vai Ah, é só mais o K-207!